E amigos internautas, cantora, compositora, instrumentista e violonista, Lucena Pestano teve contato com a música muito cedo, aos 7 anos de idade, quando estudou o violão erudito. Em 1997, gravou o primeiro disco, contendo composições próprias como Vivente, Cidade Molhada, Tem Que Ter, Letra e Música e Eu e o Garçom, entre muitas outras. Além de Vai Embora, canção muito executada nas rádios gaúchas, pela qual recebeu o MTV Music Awards Brasil. Abriu o festival Hikennan Concert em Porto Alegre e participou do Brahma Brasil Festival em Scenary Summer, na França. No ano seguinte, em 1998, participou do projeto Novo Canto, da rádio JBFM. No ano seguinte, em 1999, seu CD lançado inicialmente pela gravadora Asit, foi relançado em âmbito nacional pela Polygram. A artista pelotense, Lucena Pestano, já gravou com diversos artistas conhecidos da música popular brasileira. Nesses encontros, ocorreu enquanto ela morava lá no Rio de Janeiro. Ela esteve como convidada no álbum solo de Herbert Viana, O Som do Sim, e no CD de Bebeto Alves, Devoragem. A cantora também teve parcerias com Antônio Villejois, Carlinhos Brown, Marcela Biasi, Calyxê, Daniela Procópio, Marta Vê, Mu, Chebab, Gastão Villejois e Eugênio Dali. Atualmente, ela se dedica ao novo trabalho musical, com previsão para lançamento ainda este ano. Entre as músicas autorais, como a gente já citou, Cuide Bem das Flores, Macieze Vai Embora, que já foi citado, mas tem outras aí que ela vai contar para nós. E ela, é claro, é a nossa entrevistada do Quindim Cultural. Já aproveito primeiramente, Lucena, te agradecer por ter aceito o convite de conversar com a gente do Quindim Cultural. E quais dessas parcerias tu diria para nós, esses shows, essas parcerias realizadas fora e aqui em Pelotas, que tu destacaria a que mais marcou, seja desses nomes da música popular ou de alguns aqui da cena local de Pelotas? Cada parceria tem, né, a sua... O bom de cada uma, por exemplo, o Mu, Chebab, fiz parcerias ótimas com ele, assim, super engraçadas, e em palco também, a gente cantando junto. O Antônio Villejois, a gente fez a Louca, que é uma música também que é super engraçada, debochada. Enfim, agora para o próximo trabalho eu tenho uma parceria com o Carlinhos Brown. Pô, que legal, né? É, uma letra, uma música, a gente fez junto. Enfim, todas são boas, assim. Todas te acrescentaram de alguma maneira, assim. Ah, sim, sempre, porque... A coisa de também fazer parceria, né, de composição, ela te abre outras janelas, assim, porque o cara compõe diferente de você. Então você aprende a ver a composição de uma outra maneira, ver ela nascer de uma outra maneira, nasce de você de outra maneira quando tá com outra pessoa, né? Sim, sim. É bem interessante. E na tua volta aqui para Pelotas, quais lugares que tu te apresentaste que foi lá, foi para ti, assim, o mais receptivo, que o público respondeu de melhor maneira, assim, que tu sentiu... a resposta foi positiva mesmo, foi calorosa? Ah, não sei se é sorte minha, mas até agora, assim, tudo tem sido bem caloroso, assim, mas... Agora, das últimas coisas que eu fiz, eu toquei no mercado público, projeto dessa música. Que é muito bacana, a gente já destacou lá. É, que eu abri, né, toquei, foi ano passado, assim, teve um projeto, parece antes do Carnaval, e depois o meu abriu o ano, assim. Boa, interessante isso. É, então foi bem interessante para mim tocar no mercado público, né, de Pelotas, assim, depois de estar reformadinho, bacana, público super sedento por música, foi bem bacana, assim. Variado pelo que a gente nota, assim, tem pessoas de todas as idades. É, isso é interessante, isso é interessante. Acho que falta um pouco, né, mais na cidade, um incentivo à cultura da prefeitura mesmo, né, de abrir, de ter mais incentivos do que já tem ainda. Abrir projetos, sim, que a gente... É um grande produtor e agitador cultural, né? Isso, e grande amigo meu, né, a gente fez teatro junto com o meu adolescente. Então, muito bom foi tocar lá, e assim, até agora todos os lugares que eu toquei aqui têm sido maravilhosos, assim. E o Pelotas realmente está muito receptivo. Sim. E como é que foi te apresentar, assim, fazer com que as pessoas conhecessem mais o teu trabalho no evento Casa Tomada, realizado pelos colegas aqui da Maria Bonita Comunicação, que eu já aproveito para agradecer o pessoal aqui da Maria Bonita por ceder o espaço para nós conversarmos um pouco, né? Como é que foi tocar no evento Casa Tomada aqui na Maria Bonita? Ah, foi maravilhoso. É, a gente está aqui na Maria Bonita, que está abrindo esse espaço para a gente, gentilmente, calorosamente. Então, obrigada. E... Ah, foi maravilhoso, maravilhoso, sim. Porque eu fiquei muito tempo longe, né, então agora eu estou chegando, e para mim é super interessante estar no meio da galera que está fazendo agir, sabe, que está fazendo as coisas, sabe, uma galera mais nova de universidade que está aí, que está com a cabeça mais aberta, assim, dá esperança para a gente, sabe, então foi muito esperançoso fazer esse projeto, assim. E também unir o trabalho sensacional do Rafael Sica, que é um grande artista plástico, quadrinista e tal, fez essa baita exposição, que é o chamado Casa Tomada, né, fazer essa mescla da música com as artes, né? Sim, não, isso, assim, foi maravilhoso. Colei até um adesivo dele no meu violão. Sim, bem bacana, né? Para ficar registrado ali. É, não, porque eu amei o trabalho dele, assim, amei ter contato com ele. É, tem uma conversa aí, né, que tem que ser feita um diálogo, vamos ver se a gente toca para frente esse diálogo. Da música, minha música, com o traço dele, né? Sim, sim. E como nós estamos na abertura, Luciana, eu achei interessante o fato de tu já terem sido convidada num CD do solo lá do grande Herbert Viana. Como é que foi a sensação de participar do CD do grande Herbert Viana, né, que é um dos nomes aí do rock nacional e da MPB. Como é que foi essa oportunidade de estar junto dele lá? Ah, foi muito legal, muito gratificante e nessa gravação eu conheci o Tom Capone, que já nos deixou, que é um grande produtor de rock, assim, e cara, um motociclista, sacou, um cara especial, assim, que eu conheci e foi maravilhoso, né? E eu sou muito cara dura, então foi engraçado que o Herbert mandou uma música e tal, aí eu ouvi e falei para ele, tá, vem cá, posso botar uma gaita de boca? Eu acho que isso tem a ver. Ele, pô, leva lá no estúdio, vamos ver como é que fica, pá, pá, pá. Aí eu falei, tá, aí levei, entrou a gaita de boca na música, e foi muito engraçado, tinha uma nota também que era muito difícil de alcançar, sabe? E eu menina, que assim, menina assim, que dá uma canhada, né, não precisa ficar, eu tô ali e tinha que dar uma voz, né, que era uma nota bem alta, eu acanhada, aí o Tom Capone veio com o Jack Daniels, assim, vem cá, quem sabe toma uma dose disso aqui pra esquentar, aí eu digo, poxa, aí tomei, fui na nota, foi maravilhoso, assim. Aí conseguisse o estímulo pra tirar aquela vergonha, né? É, e foi legal, porque o Tom vibrou muito por ser uma cantora de rock, né? Porque, é, ah, temos ótimas cantoras de rock, assim, mas é mais difícil, né, se eu pegar uma cantora de rock, assim, aí ele, pô, ainda mais no Rio de Janeiro, entendeu? Ele tudo é, aqui tem monte, aqui tu chuta pedra e salta o vale, mas no Rio não tem tanto. Aí, ah, o Tom Capone vibrava, uma cantora de rock, até que enfim, assim, foi bem legal, assim. Ele ficou, assim, maravilhado com a tua voz, com o teu som. Sim, foi. E, pô, e com o Abbott foi maravilhoso, depois disso, o Abbott, além de me dar a oportunidade de dividir aquele CD com Zélia Duncan, Kassielia, Nana Caymmi, Fernando Abreu, Fernando Atacai, quer dizer, uma série de cantoras, assim, maravilhosas, né, consagradas. E ele ainda fez participação de dois shows meus lá no Rio, que ele foi, cantou comigo. Então, o Abbott é um cara muito bacana, assim, bem legal esse contato. É um cara super simples que dá oportunidade pros novos artistas e tem esse contato direto, assim, não tem... É, sim, depois aí ele tem a participação dele no meu disco também. Pois é, que interessante isso. O disco Tigra, né, ele canta comigo e ele, na realidade, começou a produção da música. E aí depois, não pôde dar continuidade, enfim, pra os doce e vente, mas a música tá lá, conseguindo, e maravilhoso, assim. Claro. E quais as músicas autorais que tu tens feito ultimamente, ou já lá no início, que deu mais trabalho pra compor, assim, pra ti, que tu teve que ter, te dedicar mais, digamos assim? E... Na realidade, as músicas pra mim já vêm praticamente prontas, assim. Sim. Eu sento com uma ideia, ou então eu sento, começo a tocar o violão, aí já lembro de uma frase que me veio na cabeça, ou uma palavra, um assunto que alguém falou, e aí eu já encaixo aquilo naquela melodia, e aí quando começa, assim, eu já pego e já começo a gravar, porque sai quase pronta, eu dou uma ajeitada ou outra, enfim, eu não sou, assim, de ficar muito numa música, entendeu? Sim, sim, sim. Pra mim, ela é assim, ela vem assim, tá? Ela vem ao natural, então? É, poucas, poucas, agora, poucas mesmo, assim, que eu trabalho mais de um dia, assim, trabalho, eu faço um dia ela, todo esqueleto, tudo, aí eu fico uns dois dias, três dias nela, assim, tocando, até pegar o jeito de tocar, e aí eu vou mudando uma palavra ou outra, uma frase ou outra da melodia, uma coisa ou outra, mas nenhuma, posso dizer que tenha me dado muito trabalho, a não ser música, assim, encomendada, entendeu? Essas dão trabalho, sabe? Que a pessoa encomenda, assim, tipo, ah, eu quero uma música, assim, que faz... Que tem prazo determinado... É, não, e que diga, ah, eu quero uma música falando isso e isso, que, ah, tá, aí dá mais trabalho, entendeu? Porque, mas, ou uma música pra alguém, tipo, assim, sabe, você for compor pra Fernanda Abreu, que tinha um concurso pra ela, assim, tá, porque daí eu tenho que pensar o jeito que a pessoa canta, agora as minhas músicas mesmo, elas nascem bem prontas. É, e qual delas que tu diria que é a mais marcante nessa tua trajetória já? Bom, a mais marcante, não tenho como negar que é Vai Embora, né, a música do primeiro disco, que tocou muito, assim, se fosse hoje ela viraria um viral, mas na época ela estourou, assim, umas raios, assim, muito, de mudar de uma estação pra outra, tá terminando numa e começando na outra, então não posso dizer que tenha... essa realmente foi muito marcante. E, enfim, gravei Albia Quimiqueiras também, do Carlos Gardel, que eu gravei numa roletânea Porto Aulério Canta Tangos, que foi em Buenos Aires, que eu gravei com uma música, com músicas de lá, orquestrada lá, pelo maestro Esteban Morgado, então, um arranjo maravilhoso, assim, então, também foi, enfim... Ah, tem muita, né, música aqui marcou, todas elas... Sim, sim. E além da dedicação ao teu próximo CD, tens em mente outras apresentações programadas pra esse mês aí? Ah, esse mês agora eu vou fazer aqui na... vou fazer pela Rádio Com. Ah, sim. Ah, a festa de 15 anos da Rádio. Festa de 15 anos da Rádio Com, eu vou tocar, e aí depois eu vou... eu vou pra São Paulo, aí não vou tocar aqui, vou fazer uns trabalhos lá, mas é... mas é de gravação e compor com um dos amigos paulistas, vou lá dar uma trabalhadinha e aí volto, mas aí já volto no final do mês. Sim, sim. E tu pensas em, por acaso, voltar a te apresentar em algum outro... local aqui, seja lá no... nesses projetos abertos, terça com música ou outros, assim? Ah, sim, sim. A ideia tá sempre em movimento, né, sempre tocando. Então, agora, assim que eu voltar, até tô armando aqui com o pessoal do Maria Bonita, não... não falei ainda com eles, mas tem coisas já que tão sendo marcadas pra julho. Ah, que legal. Só que como eu só vou reunir com eles depois da entrevista, não sei precisar, mas em julho eu vou tá tocando aí, e a gente pretende também tá lançando uma plataforma pra arrecadar pra... é... pra o terceiro disco, né? Sim, um financiamento coletivo. É, um financiamento coletivo, porque chegamos nessa fase que o disco tá quase pronto. Já tô um tempinho gravando esse disco, inclusive, eu paro, eu volto, eu paro e volto, mas ele tá quase pronto. Como é o nome dele? Tem nome já? É definido? Então, eu ia mudar, agora eu já vi que eu não posso mudar, porque eu já tô com as autorizações, mas eu gosto do nome. É o olhar do de fora. Legal, bacana. É. Gostei também. É o olhar do de fora. Eu acho interessante. É a coisa de eu... e tem a ver com a coisa também de eu tá voltando, né? Eu estive fora daqui muito tempo, então tem a coisa de eu tá voltando. Então, não deixa de voltar com o olhar do de fora. Sim. E quando eu fui embora também, quando eu cheguei onde eu tava, também cheguei com o olhar do de fora. Então, na realidade, a gente que viaja muito, que trabalha muito, indo até as pessoas, a gente tem muito o olhar do de fora. Claro, sempre. Tu sai já com uma outra cabeça, até na questão profissional, com outras perspectivas, um outro olhar, uma outra... acredito que uma outra forma de se comportar no palco. Isso. Então, vai ficar esse nome do disco, o olhar do de fora. Que eu já tô, assim, já tem... Ah, já tem, assim, um tempo que eu tô na batalha de fazer esse disco aí. Agora lancei um single dele, que chama Pelo Engarrafamento, que é uma música do Otto que eu gravei. É... que, enfim, tem a benção do Otto. Ficou bem legal, ele gostou bastante. Então, essa música tá rolando. Quem quiser ouvir Pelo Engarrafamento, é só clicar ali no YouTube. Pelo Engarrafamento vai vir a minha ou a do Otto. E se eu ouvo a minha, eu ouvo a do Otto. Ou então, clica Luciana Pestano, entra lá no meu canal do YouTube. A gente tem postado agora bastante vídeo com música do primeiro disco, do segundo disco. De vez em quando eu largo, tipo essa, Pelo Engarrafamento, que é do disco novo. E a ideia também nesse canal é daqui a pouco começar a colocar umas coisas mais íntimas de composição. Tipo, vídeo que eu, tipo, fiz a música agora e pum, vou postar. O passo a passo da composição. É, tipo assim, inédito. Ó, acabei de fazer, tô com ideias de fazer isso. Ainda tô em estudo, mas tô com ideias de fazer isso. E pra gente encerrar o nosso papo, Luciana, tu poderias dar uma palhinha de alguma das músicas já consagradas, ou Vai Embora, ou A Tem Que Ter, qual uma das duas? Pode ser a Vai Embora que tu já citou com bastante ênfase, né? Ah, cantando? Isto! Você vem me falar de amor E diz que quer saber quem sou Sou um ser Com um sentimento morto Um dia eu amo Outro dia Eu causo muita dor Cuidado, meu amor Cuidado, meu amor Na hora da dor Você vai saber quem sou Vai Embora Agora Vai Embora Agora Se amanhã você ainda quiser ser Meu amor Maravilha, Luciana! Muito obrigado! Obrigada! E depois dessa palhinha, a gente encerra por aqui a nossa entrevista. Obrigado mais uma vez! Obrigadão pelo espaço! Valeu, galera! Dá certo, então! Forte abraço, pessoal! E até mais entrevistas aqui no nosso Quindim Cultural! Obrigado! Obrigado.